Oi, acabei de pegar o Neca2Go e eu vou explicar como funciona. Estava querendo uma sobremesa, mas uma sobremesa leve, não tem açúcar, a não ser a frutose da terrine de banana que tem na própria banana e deu o seguinte, a gente recebe em casa, está tudo pronto, é uma terrine de banana com creme de baunilha e coco tostado. Então vamos lá o que eu recebi, um envelopinho com a descrição de como fazer. Aqui é a terrine, o coco tostado e o feyma glass. Então vamos lá, tem essas três coisas, vou pegar aqui uma tesoura, já vem tudo pronto. O Neca2Go é um serviço que nós temos, que é rápido, faz um jantar, vai fazer massagem, tu toma um belo banho, tá tranquila, tá tudo pronto, vem tudo pronto, o que tu tem que fazer é montar o prato. Então vem, eu queria essa sobremesa, faz de conta que eu tô na minha casa, tô trabalhando, mas faz de conta que eu tô na minha casa. recebi essa terrinezinha, uma terrine feita. Nós pegamos as bananas, a gente deixa, ou a gente compra a pasta de banana, a receita vai estar no saco. E você faz o seguinte, tudo bem, não existe ainda no mercado embalagens sustentáveis, mas a gente tá procurando, que é uma embalagem de plástico que a gente, se vocês devolverem, a gente vai reutilizar. Ou você pode reutilizar na sua própria geladeira. Então, nós temos aqui a terrine. A gente tira essa proteçãozinha dela. E a gente põe nesse prato. Na hora de servir, eu ponho o cano-glés por cima. E eu sirvo o coco tostado. O coco são lâminas de coco tostadas no forno. São muito deliciosas. Muito delicadas. Se tu quiser guardar um pouquinho pro lanche, tu põe num saquinho. Ou numa embalagem e leva no carro. De snack. Ainda sobrou um pouquinho. Tá pronta pra servir. Pega uma colher. Os convidados já estão esperando. E tá pronta a sobremesa. Dura uma semana fácil na geladeira. E tem mais uma mesa pronta. É isso. E tá pronta. E tá pronta. E tá pronta. E tchau. E aí E aí E aí E aí